Ei, freira, essa freira é um porrete. Se eu fosse sorteiro, eu casava com ela. Freira não casa, seu burro. Não casa se ela não quiser. Se ela quiser, ela tira o arbítrio e casa. Mas, gente, se casar de que jeito, se nós temos os dois casados no servir na igreja? Então, você é besta mesmo, hein, mulher? Então, o que que quer dizer casar no servir? Quer dizer que se servir, serviu. Se não serviu, larga. Ah, era bobo. Hum, bobo é você. Ô, dona freira. Sabe, dona freira, conforme nós estávamos conversando lá dentro, o seu Pedro está errado. Porque, a senhora, veja bem, foi ele que criou. Mas, ele não é o pai. Mas, seu Sugismundo... Peraí, peraí. Esse negócio de Sugismundo não vai dar briga aqui. Porque o meu nome não é sujo, não. Ele, seu Pedro, que quer chamar eu de sujo. Por isso que ele fala Sugismundo. Mas, o que a mãe botou mesmo? Minha mãe botou sujo. Sugismundo, não foi sujo. Sugismundo. Sugismundo. Pois é, seu Sugismundo, a situação não é fácil de resolver. Ele a estima como filha. E o senhor também. Pois é. Mas, está empatado. Mas, o pai mesmo, né? Porque ele é o pai falsificado. Agora, o pai mesmo do parágrafo é o velho aqui. Ah, compreendi. Quer dizer que o senhor é o pai de Celeste? É, sim, senhor. E a mãe? A mãe não é eu, não. A mãe é a Floriana. Certo. Mas, o senhor já falou com o seu Pedro que o senhor está querendo levar a menina para a sua casa? Ah, dona Freira. A senhora agora, desculpe, né? Mas, a senhora está engrossando. Quem é que falou em levar a menina para a casa? Eu estou dizendo que eu sou pai e eu tenho amor na menina. Não quero ficar longe. Mas, o senhor não está longe? Como a senhora está por fora, dona? O senhor Pedro foi lá em casa e falou para nós assim. Só vocês chegarem perto da menina, só vocês conversarem com a menina, eu mando passar fogo no seu estudo. Ah. É. Mas, isso é desumano? Não, senhor. Em absoluto. Foi ele mesmo. Não foi humano, não. Foi ele. Não, seu Sigismundo. O que eu quero dizer é que o procedimento dele é desumano. Eu vou falar com a Celeste. Então, aproveita e levar isso aqui lá para dentro. Está bem, seu Sigismundo. A gente precisa pensar bem, hein? Se ela vier para cá, vai ter uma vida amargurada. É, e a culpa foi de vocês. Por que deram a menina? Ninguém deu a menina. Ele tomou a força. Eles não podiam tomar. A filha não era deles? É, a filha não era deles. Por que você não vai falar isso para eles? Aqui a gente não pode abrir a boca? Abriu a boca, está morto. É, chamar-se a polícia. É, fica adiante chamar a polícia. Chega na hora de testemunhar, fica todo mundo intocado dentro de casa, ninguém testemunha. Coitada. Você viu como ela te olhava? Eu acho que ela gostou de você. Você é bobo, hein, mulher? Você ainda acha, sua burra. A mulher olhou para ele, virou aquele olho branco para fora, assim, que ganhou o branco dos olhos, assim. É por isso que é ruim criar a moça presa no colégio, porque sai de lá, sai que... Deus que me perdoe. Nem todas. Depende do temperamento. Bom, se ela puxar o temperamento, eu sei que é a mãe dela. Eu não sei, não, porque você também, quando foi moça, você não foi frode se cheirar muito, não. Mas eu não fui criada a sorta, não, viu? Você casou com uma moça direita. Tá certo, e também, se você não fosse direita, eu não tinha casado com você. Ah, se ela não fosse minha irmã. Ah, se ela não fosse minha irmã. Você já tinha levado um tiro na boca. Com aquela olhada que você deu para ela, essa hora a bala já tinha entrado na boca, já tinha no estambro, já estava até no homem, estava lá posindo tristinho lá fora. Boa ideia. Eu vou namorar com ela e ele vai ter que dizer que ela é minha irmã. Isso, minha filha. Agora gostei de você. Mostra, você é um homem valente. Você puxou seu pai. O Capanga veio sem entrar. Não, eu deixei ele sumindo e é cavalo. Foi bom você chegar para servir de prova que eu vou contar para eles. Eu gosto muito dessa gente, mas isso vai custar a nossa vida. Nós somos velhos e não podemos esconder tamanha atrevimento. Minha Nossa Senhora, por que vocês não falam de uma vez? Eu estou ficando até nervosa. E você, seu Gismundo, não fala nada? Eu vou falar o quê? Eles vieram aqui para falar, não fala. Eu não tenho nada o que falar. O senhor Pedro está beijando e abraçando a menina à vontade. Até aparece o namorado e a menina, coitadinha, pensa que é pai, está beijando mais ainda. Vai ver que vocês estão com pensamento ruim, porque o homem foi que criou a menina. Vai ver que é estimação. Não é nada disso, não. O que nós temos visto é uma coisa muito esquisita. O senhorzinho Pedro anda com mau pensamento. Se isso que vocês estão falando é verdade, eu ainda vou acabar com a vida do seu Pedro. Cuidado, meu filho. Você sabe bem como é seu Pedro. Ele tem uma capangueira danada lá. Não custa nada ele mandar matar nós. Nós temos mesmo que tirar a menina de lá, mas com jeito, né? E não pode demorar muito. Eu também tenho rezado muito. A menina está lá sozinha com o seu Pedro. Sozinha não. A freira anda com ela para baixo e para cima, num desgrudo é um só minuto. Ei, freira. Essa freira é um porrete. Se eu fosse sorteira, eu casava com ela. Freira não casa, seu burro. Não casa se ela não quiser. Se ela quiser, ela tira o arbítrio e casa. Mas, gente, se casar de que jeito se nós sermos os dois casados no civil e na igreja? Então, você é besta mesmo, minha mulher. Então, o que que quer dizer casar no civil? Quer dizer que se civil, serviu. Se não civil, larga. Ah, era bobo. Hum, bobo é você. Eu acho bom você ir tomar café lá minhão de manhã. Assim você vê com seus próprios olhos. Vai lá ver que jeito. O homem não vai deixar nós nem entrar. Não. Nós vamos combinar com o sinhazinha para dizer que foi ela quem convidou. Vamos sim, pai. Tá com medo? Medo do quê? Você que pensa que eu sou medroso, meu filho. Eu vou lá e enfio esse tição aqui na boca dele que ele vai ver. Como é? Nós não vamos comer? Fica aqui um olhando para a cara do outro. É, o mamão está esfriando já. O senhor que é o dono da casa tem que começar, senão fica tudo com vergonha. Ninguém mexe em nada aí. E a dona freira aí? Começa a comer assim, nós entra logo também. Tem manteiga aí? Aqui, toma. Precisa bater desse jeito, né? Meu filho, você que gosta de gordura? Pode comer, lubrificar à vontade, porque isso aí nós não temos todo dia. Mas manteiga não é tão cara assim. Não é caro para vocês, mãe. Para nós é. Ordenado que seu pai paga, não dá nem para comprar cebo. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber quem eu trouxe à minha casa. Fui eu quem o convidou, papai. E você sabe muito bem que eu não gosto dessas liberdades. Mas quem é que está querendo liberdade aqui? Ninguém está querendo liberdade. Ah, por isso que vocês não estão comendo, né? Ele está pensando, meu filho, que nós estamos precisando dessas porcaria aqui. Vambola, pai. Aí, está vendo? Você ainda está querendo namorar essa menina. Você viu se vocês estão namorando, você ia morar naquele rancho lá? Se eu amasse o Fernando, não me importaria onde morar. E se você tivesse um pai pobre que nem eu? Não tem importância? Existem muitos lares humildes, mas cheios de felicidade. Vamos acabar com este assunto? Que esta conversa não está me agradando, entenderam? Até agora eu fiquei calado, mas eu acho que já falaram demais. E você também abriu a boca numa hora bem ruim, que eu te prego esse bolo na boca já, já. Vê se fecha essa gamela e só abre lá no dentista, viu? Já entendi a sua conversa. Chega! Se for homem, faça o que está pensando. Pera lá. Você não se meta, hein? Que com você eu posso. Vambora, filho. Para com isso, cabonete. Mas isto é uma afronta, patrão. Deixe comigo. Eu sei o que estou fazendo. De ver o que? Como vai, Sr. Gismundo? Mais ou menos, sinhazinha. E você, Fernando? Tudo bem. Tudo bem os coletes da tua avó. Acabamos de quebrar o pau agora mesmo lá dentro da casa. Como é que está tudo bem? Brigaram? Por quê? Natural que briguemos, sinhazinha. Ou o seu Pedro não tem coragem de fazer as coisas e manda o capanga fazer. Ou meu filho não tem sangue de barato, se o diabo é esquentado, quebrou a cara do homem. Vocês precisam ter cuidado com o Pedro. Ele é perigoso mesmo. Não. Está certo. Que ele é perigoso, é. Mas que eu também não vou ficar quieto, não vou ficar mais, não. Nem que seja para morrer. Meu filho, vá andando que eu quero falar um particular com a moça aqui. Escuta aqui. Você está com conversa ou você gosta mesmo do meu filho? Claro que eu gosto. Se você gostar mesmo, vou te contar. Vai dar um balaio danado aí. A senhora é rica. O rapaz não tem onde cair morto, como é que vai ser? Ah, mas isso não tem importância. Bom, não tem mesmo. E para mim até vai melhorar. Vamos lá com ele? Vamos. É de manhã, vou trabalhar.